Fala, fala galerinha! O que é isso, pessoal? Eu sou Norberto e esse é mais um Elefante Literário. E hoje viemos trazer para vocês o quê? A tag das editoras. Indicaram pra gente essa tag no Twitter e a gente viu no canal Estante de Prata, do Vitor Pratavieira e trouxemos aqui pra vocês oito perguntinhas super rápidas sobre as editoras que a gente costuma ler. A primeira pergunta é editoras com mais livros na sua estante? Se a gente não for considerar o Grupo Editorial Record como editora, é porque eu nunca sei o que eu considerar. Mas a minha editora é intrínseca. Assim, disparado, é o que eu tenho mais livro. Sério. A minha editora é a Record. Pura, pura e simples. Tem, tipo, mais de 30 livros. A intrínseca tem 20 e pouquinhos. 2. Editora com as edições que você mais gosta? Eu não vou responder essa pergunta. Eu vou indicar que você... Clique aqui, ó, nesse card, porque a gente já falou sobre isso. A gente fez o vídeo das melhores edições. É, as edições mais bonitas. E eu não consegui, não. Assim, tá, menção honrosa aqui pra Zahar e Darkseid, na minha opinião. Mas... Eu vou responder Cossack Naif, porque tem livros maravilhosos. Meu Deus, se eu tivesse uma estante de Cossack Naif, eu estaria realizado na minha vida. Então, tô aceitando o que? Presente, o aniversário acabou de passar. Vamos mandando, vamos mandando, vai dar certo. E estaria pobre também, né? 3. Editora que você tem interesse, mas ainda não comprou muitos livros. Cossack Naif. Aí, a minha resposta é Cossack Naif, porque... É porque falta o quê? Falta o negócio do dinheiro na vida da pessoa, né? É uma coisa assim, não sei se você... E eu vou roubar também, vou botar dois. Vou também falar Companhia das Letras, que é uma editora que eu gosto muito, mas eu não tenho muitos livros, não. Eu coloquei... Eu ia colocar Cossack Naif, mas não quis repetir. Então, eu coloquei a editora Alfaguara e a editora Jangada, que são pouco conhecidas, mas tem livros bem legais. A pergunta número 4 é dividida em duas. Então, a 4.1 é a editora com séries de livros que você mais gosta. Galera recorde. Galera recorde. Vamos pra frente. 4.2. Editora com stand-alones que você mais gosta. O que são isso? Essas. O que são essas... O quê? Coisas. E stand-alones são livros o quê? Livros únicos, que não tem séries, no caso. São únicos, mas por quê, né? Vamos pra frente. Próxima. Meu Deus do céu, você tá viajando muito hoje. É intrínseca. É intrínseca. Desculpa, eu não tenho... Não. O quê? Você colou? 5. Editora independente que vale a pena conferir. Eu vou puxar a sardinha pra galera daqui, sabe? Então, eu respondi tribo. Porque é uma editora, é uma galera que tá produzindo umas coisas bem massa e vale a pena conferir. Vale sim. Inclusive, eu também coloquei tribo porque gostei. Sim, você colou. Colou isso, você que colou. Aqui nos F6. Editora internacional que você mais gosta? Gente, eu não tenho... Eu não tenho o costume de comprar uma internacional, assim. Tenho pouquíssimos. E, geralmente, são pocket. É só... É na feira. Mas o único que eu lembro é da Harper, que eu não conheço outros livros além de Us, que é o único que eu tenho que a edição é bonita e... E, assim, vale a muita pena. E aí eu não sei, não, essa pergunta. Tá, tudo bem. Eu tenho também dois livros internacionais, mas do mesmo jeito. Edição pocket e... Editora que você menos leia. Eu tenho várias editoras que eu tenho, tipo, só um livro. Mas eu vou citar aqui a parêntese, que é o Interlúdio, é dessa editora, e foi o único livro que eu li dela. Tipo, foi a primeira que veio a cabeça. É. Do mesmo jeito, eu tenho vários com só um, mas eu resolvi citar a Novo Século. Que é bem legal. Inclusive, eu tenho vários livros legais, mas eu só tenho um e eu acho que eu nem li o único que eu tenho. Oito. Se você tivesse que criar uma editora, qual seria o nome dela e que tipo de livros ela publicaria? Eu não pensei, eu não pensei. Mas um do primeiro nome que veio na minha cabeça foi... Caronline Livros. É, vai pra cima. Vai, neguinho. Ok. Sete editora, não sei porquê, não tem nenhuma explicação, óbvia. Veio na minha cabeça, só isso. E seriam livros... Y.A., talvez... É, era o Ben. Não sei, pode ser, pronto, vamos deixar aí. Tá, pronto, é uma boa. A minha então vai ser oito editora, ok? Não quer ficar por baixo. Não tem nome, deixa aqui nos comentários o nome se você quiser, se você for dar uma sugestão aí, vai que a gente abre num dia, né? Sim, e o gênero. Não tem. E o gênero? Tá, então tem o gênero. Não, também não tem, já que não tem editora, não tem gênero. Ok, é aquele gênero. Não, eu acho que fantasia é um bom gênero, romance de formação é um bom gênero, eu ia soltar uma autoajuda aqui, não sei de onde. 9. Menção honrosa. Uma editora que não foi mencionada, mas vale a pena comentar. A minha nona resposta é leia. Eu vou citar então a editora Novo Conceito, que também tem livros ótimos, só que não foi citado aqui na tag. Então é isso aí galera, se você... Eu ia dizer, se você leu algum desses livros, eu costume. Então é isso aí galera, se você gostou do nosso vídeo, não esqueça de deixar o que? Aquele joinha aqui embaixo. Se inscreva no nosso canal se ainda não for inscrito, ou se for a primeira vez que tá vendo nossos vídeos. Não esqueça de seguir a gente em todas as redes sociais e deixar aqui um comentário esperto. Vamos discutir aqui embaixo nos comentários sobre quais editoras vocês mais leem ou menos leem. E tudo certo. Valeu! Valeu! A primeira pergunta é... Livros... A primeira pergunta... É editora. Chegando que eu saio daqui. Não, é normal. Não, é segundo. Não, é outro. Eui, não. Eui, 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 eui. Eui, 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 eui! Obrigado.